Estamos aqui na Ilha de Santana, nessa manhã de quarta-feira, onde mais de 650 crianças estão agora participando da formatura do projeto A Educação do Trânsito na Escola, a formatura acontecendo nesse momento, o idealizador desse projeto, o Tenente-Coronel Silva Neto, está aqui presente Conversamos também com o Cabo Noedson, que estava à frente desse projeto aqui, inclusive que o Caicó em Foco vinha acompanhando desde o seu início Então vamos mostrar aqui em JP, arquibancada aqui do Nunozão, na Ilha de Santana, lotada, desse lado, mais de 650 crianças se formando aqui no projeto Educação do Trânsito na Escola Parabéns por esse projeto maravilhoso, educando as nossas crianças desde já Rosa Ivan, você nos acompanha desde o início das nossas atividades e vê o quanto é gratificante promover um evento dessa magnitude Tudo aqui na nossa cidade, hoje a educação do trânsito é uma realidade, no estado do Rio Grande do Norte, hoje Caicó está aí formando 683 crianças 11 escolas, num período desse pós-pandemia, mas com muito gosto, com muito trabalho, com apoio da polícia militar, das escolas, dos diretores, secretários de educação Da imprensa, de todos que estão ao nosso lado caminhando por um trânsito mais seguro, um trânsito mais responsável E nada melhor do que essas crianças, que participaram das aulas e que hoje estão tendo o seu momento de vitória O seu momento de mostrar o que aprenderam e de receber o seu certificado do trabalho e do empenho que todos tiveram dentro da sala de aula E lá na faixa de pedestres, também mostrando o que foi aprendido e lutando pelo trânsito mais seguro O que foi ensinado a essas crianças, colocado em prática? Queria que você falasse um pouco dessa prática com os alunos Isso mesmo, a gente ensina o que é o trânsito, a importância de se usar um capacete, cinto de segurança A questão de você evitar bebida e direção, conhecer a sinalização e principalmente, Rosvan, respeitar Porque a base é o respeito, se você tem respeito, se você tem educação, o trânsito ele flui tranquilo E a relação entre um e outro, melhor ainda Então é maravilhoso, estamos muito felizes Muito felizes por promover um evento desse hoje Que o evento não é para nós, são para aquelas crianças que estão ali atrás Rosvan, realmente tem uma alegria muito grande Poder retornar a Caicó, agora na condição de subcomandante do CPRE E ver o fruto que foi iniciado aqui em 2011 E hoje nós estamos aqui formando 501 crianças da rede de ensino aqui da cidade de Caicó Então aqui fica o nosso agradecimento ao Cabo Noetson Pela disponibilidade em poder levar essas lições de trânsito para todas as crianças A todas as escolas aqui do município de Caicó Essa parceria é muito importante E dizer da minha alegria em retornar a Caicó e ver toda essa atividade Hoje realmente estamos coroando com a formatura das crianças Depois de cinco aulas teóricas e também uma aula prática A gente veio aqui culminar com essa formatura que é um presente para todas elas Além de Caicó, outras cidades do Rio Grande do Norte também têm o mesmo projeto Isso, em Caicó nós fizemos a nossa última formatura agora dia 4 de novembro Hoje nós estamos aqui em Caicó Sexta-feira estamos participando da formatura em Curras Novos E ao mesmo tempo também em Nova Cruz E Pau dos Ferros está agendada a formatura para o dia 30 E Mossoró está ainda para definir uma data Mas provavelmente até o final do dia, do final de novembro Já está agendada a formatura para a Mossoró Parabéns por ter idealizado esse projeto E a gente está vendo que realmente a educação no trânsito Já tem que começar de cedo E muitas dessas crianças com certeza quando chegam em casa Ensinam aos pais, dizem né Quando está ali praticando no veículo não pode passar no sinal As regras de trânsito são passadas agora das crianças para os pais É verdade, é mais uma vertente né Nós que somos policiais rodoviários estaduais Nós trabalhamos na fiscalização das rodovias estaduais E a educação de trânsito é mais um incremento É mais uma atividade importante Que vai fortalecer cada vez mais Esse sentimento de cidadania das crianças E essa criança naturalmente como você próprio falou Ela passa a ser um multiplicador das lições Ela passa para os pais, passa para os colegas Então isso aí é muito gratificante A gente ter essa semente plantada aqui no Ceridó Que está sendo expandida para todo o Rio Grande do Norte